Hoje é quinta-feira, 10 de outubro, e está entrando no ar mais um giro de notícias. Em coletiva, Alberto Valentim se coloca praticamente próximo ao Botafogo. Ontem, em reunião na Câmara dos Deputados, Projeto S.A. teve outro ponto de debate. O jogador do Sub-20 do Botafogo é chamado para fazer parte do treinamento da seleção Sub-17. De imediato, peço que você deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. É muito importante que mais pessoas conheçam o meu canal e o meu trabalho. E o jovem Emil, que está na equipe Sub-20 do Botafogo de apenas 18 anos, foi chamado para fazer parte dos treinamentos da seleção Sub-17 do Brasil na Granja Comari. O Emil, para quem não acompanha muitas categorias de base do Botafogo, é um jogador de meio campo, ataque, joga pelos lados do campo. Muito habilidoso, mas franzino, bem franzino mesmo. E ele vai fazer parte de algumas sessões de treinamento para o Mundial da categoria Sub-17. Por ter 18 anos, claro, ele não poderá fazer parte do grupo que vai disputar o campeonato mundial. E ontem, na Câmara dos Deputados, rolou mais uma sessão de debates em relação ao Projeto S.A., que é do deputado Pedro Paulo, que tem a chancela de Rodrigo Maia. Nenhum representante do Botafogo participou desse debate que aconteceu. Estavam lá André Sanches e Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, que falaram bastante. Inclusive, o presidente do Flamengo se mostrou contrário a alguns pontos do projeto do deputado Pedro Paulo. Entre eles, da situação da parte tributária, que pode cair a 15% para os clubes empresa. Ele, o Landim, ele continua com aquela situação de não deixar com que as equipes que não são, como é hoje, sem fins lucrativos, elas pagam em relação a qualquer tipo de transação. Por exemplo, qualquer lucro que você tem, você teria que pagar ali um percentual. E hoje, entidades sem fins lucrativos, elas não pagam em relação ao que acontece sobre lucros nas vendas. Se você compra um jogador por 5, vende por 10, você teria que pagar. Um resumo claro. Continua esses debates lá na Câmara dos Deputados. A intenção do Rodrigo Maia e do Pedro Paulo é que coloque este ponto em votação ainda no mês de outubro. Mesmo com o que aconteceu na última semana, onde os clubes assinaram o protocolo em relação a isso, de que não querem que esse projeto seja levado em consideração. Porque tem muitos pontos ali que não são bons para os clubes, etc, 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 etc. Mas o importante é que continua andando. E o do Botafogo, que é um projeto que independe disso, o Botafogo, ali no plano de ação, no business plan, que vai ser divulgado para possíveis investidores na próxima semana, está trabalhando com a tributação alta, com a alta tributação. Caso aconteça algum tipo de diferença, ele vai ser reavaliado, vai ser alterado no meio do caminho, o que é bom para o projeto do Botafogo. Então, é isso. Boa sorte para o Botafogo nessa empreitada que é a profissionalização. E Alberto Valentim deve fazer a sua última partida à frente da equipe do Havaí, hoje contra o Vasco, por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem, em entrevista coletiva, o técnico falou sobre o interesse do Botafogo, falou sobre essa negociação que deve acontecer, a finalização, deve acontecer o anúncio oficial da volta do Valentim nas próximas horas. Vamos ouvir o que ele falou sobre esse ponto. Boa tarde a todos. Todo mundo sabe, já saiu até do próprio presidente Vastotti, o interesse do Botafogo na minha volta, na minha contratação. Coincidentemente, estive ao vivo ontem à noite para resolver problemas particulares, que já tinha marcado mais e mais de um mês atrás. Incidiu muito com essa conversa entre o Anderson Barros e o nosso presidente aqui. Nós temos um jogo amanhã, foco total no Vasco. Um aniversário que, no último jogo que jogou fora, não jogou muito bem. Então, nós temos que nos preparar bem para a partida de amanhã à noite. Uma noção que circula também, Valentim, é que você ficou de conversar com o presidente após o jogo do Vasco para dar essa resposta, se vai ou se não vai. Então, Sérgio. A gente ficou de conversar, eu pedi ao presidente para nós conversarmos de algumas coisas depois do jogo, porque, nossa, nós não tivemos a cheia, então foi muito curto, pouco tempo de treinamento. Eu consegui conciliar essa viagem minha por resolver coisas pessoais não perdendo o treino. Ontem eu perdi oito minutos de treino só, porque se não perdi, talvez eu não vou. Então, assim, eu tenho que obedecer muito as minhas responsabilidades aqui, as prioridades que eu tenho aqui no Novaíra. Então, casou bem, mesmo não tendo a semana cheia. De 0 a 10, quais são as chances de você ir para o Botafogo? Não sei, acontece que o futebol é muito dinâmico. Vocês podem ter certeza que eu vi algumas vezes um presidente falar que o estador não sai, independente dos resultados, e no dia seguinte ele ser demitido. Então, não dá para saber. Eu estou pensando agora naquilo que eu vou almoçar para os jogadores daqui a pouco. Nosso vídeo, nosso último treino aqui para o jogo de manhã contra o Vasco. Quarentinho, no futebol a gente já ouviu inúmeras vezes, treinadores, não diria campanha, mas pedindo muitas vezes estabilidade dentro de um clube. E aqui no Havaí, até o próximo presidente manifestou a intenção de contar com o seu trabalho até que o ano que vem, se fosse o caso, uma possibilidade de saída do Havaí em meio ao campeonato, no clube que está te dando essa estabilidade no momento, não iria nessa contramão de um desejo, um anseio que é tão grande nesse meio dos técnicos? É muito importante o que você falou, o presidente veio algumas semanas atrás já com essa ideia de nós continuarmos o trabalho, independente da permanência ou não no Serie A. Houve-se um primeiro contato, depois até não conversamos mais, por toda essa correria que está se tratando, e o presidente com os compromissos dele também. não só dentro do clube, para o Havaí, mas fora também, e eu aqui com a sequência de jogos. Com certeza, esse modelo é o que a gente espera dos presidentes, que seja um presidente que vê, que está cercado de pessoas, que vê que o trabalho está sendo positivo. é um bom trabalho, foi o que passaram para mim, que todos gostaram muito do meu trabalho, e por isso, mesmo lá atrás, com alguns resultados não vindo, com a ideia de que eu permanecesse até dezembro do ano que vem. Bom, Valentim, então para a gente deixar claro, que amanhã você, depois do jogo, conversa com o presidente Batistórios sobre esse seu futuro, e até te pergunto também se houve, nessa sua ida ao Rio, essa conversa direta do pessoal do Botafogo contigo, porque a informação que vem de lá já desde o final da noite de ontem, é que estava tudo encaminhado, que o Botafogo já estaria pronto para pagar, inclusive, a multa recisória para o Havaí, até para a gente deixar bem claro esse assunto. Não, o que vocês estão sabendo é que o Botafogo, ele não tem problema de pagar a multa também que está no meu contrato. Eu cheguei ontem no hotel, foi tão corrido que eu fiquei procurando um hotel ontem ainda, fui 100 mil de destino, e na minha saída do hotel hoje, eu fiquei 7h30 da manhã, porque a audiência foi 9h. Então, assim, eu não tive tempo de conversar com ninguém, fui para uma outra coisa, realmente coincidiu, alguns forcedores me viram no aeroporto e já todos falavam que já tinha ido para acertar com o Botafogo. Foi só uma mera coincidência mesmo. Então, eu fui lá para resolver coisas pessoais por um pouco tempo. Eu cheguei aqui, marquei tudo em cima da hora para chegar, para não perder o treino. A gente vai conversar, depois do jogo que a gente fala, porque vai seguir uma... O Botafogo tem um interesse, isso aí a gente não está escondendo de ninguém. E o Anderson, ele fez uma coisa muito... muito ética, muito profissional, que foi avisar o presidente a intenção deles de contarem comigo. Permita voltar ao assunto do Botafogo, Valentim? Você falou várias vezes do interesse do Botafogo em contar com o seu trabalho. Qual que é o seu desejo? Mas, para mim, não ficou claro. O meu desejo é de fazer um bom trabalho para ganhar o jogo amanhã. E isso aí, depois, a gente vai ver outras coisas. Eu não posso fugir. E o presidente, pelo pouco que ele me conhece, ele sabe que eu estou totalmente focado para esse jogo, para essa partida que a gente precisa muito para essa vitória. como você dirige o time amanhã, mas tem essa possibilidade de sair daquela atmosfera que você espera encontrar da torcida e da sua expansão. A possibilidade, ela existe de qualquer treinador. Agora, porque ficou uma coisa... Foi uma coisa muito ética que o Anderson fez. Não fez escondido de ninguém, mas o presidente veio a público e dizer que... Mas, isso aí... Eu vou viver o jogo normal, como fiz todas as vezes. Como acontece algumas vezes que o treinador ter a possibilidade de ser demitido caso uma vitória não ganha. É normal. Não tem foco total no Vasco amanhã. O Botafogo, com a vitória de ontem, deu uma tranquilizada e talvez Valentim já entre com a casa um pouco mais tranquila. Agora é saber se ele vai chegar a tempo de assumir o Botafogo para a partida contra o Palmeiras no próximo sábado, às 21h, lá no Pacaembu. Espero que vocês tenham gostado do giro de notícias de hoje. O giro de notícias normal hoje, sem nenhum tipo de alteração. Por enquanto, né? Deixe o sininho ativado porque, de repente, acontece alguma nova notícia e eu apareço aqui do nada para informá-los. O roxo é ver o conteúdo do canal do TF é bom. Tamo junto. Aquele abraço. Cenário novo. Tudo certo. O Botafogo ganhou. Melhor ainda. Tchau, tchau. Fui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL